Eu não dou conta, a Juni diz que é muito engraçado. Oi, meus gostinhos pesados! Sou a Juni Lima e sejam todos vindo ao meu canal! Hoje, com participação especial, sim, tem o Blatéias. Hoje vai ser um vídeo muito legal, então eu mereço bastante like. Se inscreve no canal se você não for inscrito e me segue lá no Instagram. Eu vou deixar também o link do Instagram da minha plateia, do meu comentarista do vídeo. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês a minha retrospectiva do São João 2023, como foi que aconteceu tudo. Eu já fiz vários vídeos falando, mas hoje eu vou mostrar foto, vídeo, enfim. Só pra ter uma noção de como tudo aconteceu, eu quero dividir isso com vocês, porque foi um ano muito especial pra mim, foi um São João incrível. E eu quero relembrar alguns momentos. Aqui tudo no meu caderninho. Foi do Nete e do esposo dele, que eles tinham uma papelaria, inclusive vou fazer o mexan aqui. Personalize Impressões. Eu vou deixar aqui o arroba que tá aparecendo pra vocês. E eles fazem caderno personalizado e todas as folhas têm a minha foto. Eu achei o máximo. No dia 14 de janeiro, eu disse meu sim definitivo. Como foi que isso aconteceu? Como eu já falei pra vocês, eu já tinha conversado com o César. O Nelson já tem feito o convite, mas não tinha sido oficial. Mas eles me ligaram no dia... Acho que dia 13. Por aí foi no dia 14. E foi quando eu disse realmente o sim. Aí eles começaram a brincadeira lá do Big Phone, que vocês acompanharam. Foi um marketing muito top. Eu achei massa. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Topo sim. Aceito sim se eu levar da paixão. Agora eu tenho as minhas condições, que eu também não sou fácil, não. Sou boa. Sim, tem que fazer Passagem de volta De avião, não voo de ônibus Lanche, todas as apresentações Figurino, quero três figurinos Eu que vou escolher o meu noivo Não é assim qualquer pessoa não Eu que vou escolher o meu noivo, quero Não Um véu bárbaro Todo de cristais, desvaliosos Com meu figurino Carro pra me pegar, me deixar no hotel Não quero ficar na casa de ninguém Não quero ficar em sede de quadrilha Não quero ficar no marinha Entendeu, o beach park E o ônibus tem que passar lá pra me pegar Essas são as minhas condições Beijineiro ligou na minha cara Além da pessoa querer ser a noiva Já estou falando qualquer pessoa não É com a cara, é a dona do Brasil Como assim? E tem acabado o nosso Big Brother Eles aproveitaram e fazer tudo isso Na linha do O que os brothers que são convidados Pra ir pro Big Brother fazem Aí tem o lance do Big Phone Tem o lance de camarote Ou pipoca E eles usaram esse marketing Eu fui a camarote Porque como eu já era famosa Conhecida no movimento junino Eles botaram lá E vem de camarote Que depois vai Tudo que eu estou falando Vai passar vídeo aí pra vocês E no dia 22 de janeiro Eu gravei o Bill Atendendo o Big Phone Atenção Ouça com atenção Você será a nova noiva da paixão Mas não conte a ninguém Não foi ideia minha Eu vigitei como eu falei pra vocês A ideia já tinha sido do marketing Da quadrilha E muita gente pergunta Isso é a armada da Jana Isso é a ideia da Jana Porque a Juni gosta dessas coisas de marketing Sim, eu vivo num marketing Eu fiz o meu domínio movimento junino também Tanto pela dança Como nos meus figurinos ousados Também pelo marketing Porque o Miguel me ajudava muito O Vitinho Minha galera aleira Todo mundo me ajudava muito Com o marketing Rosivaldo Então assim Eu sou uma noiva de status Eu sou uma noiva de marketing Sim, claro Danço bem Sou bela e bonita Mas também tenho marketing por trás Que nem todo mundo é perfeito Né, amiga? A gente precisa Tudo precisa de um marketing Eu tenho muito orgulho De dizer pra vocês Que sim Sou uma noiva de marketing Se você gosta de mim dançando ou não Aí é uma opção sua Mas o meu marketing é forte Modelo O que é isso? Noiva modelo Ah, sim Porque eu sou uma noiva modelo A minha própria pergunta É, sigo de exemplos Pra algumas meninas Inspirações Pra muitas Né, ele tá falando aqui Aí no dia 22 Como eu já disse a vocês Eu atendo em Big Phone Gente, vou atender esse Big Phone Eu fui na casa da minha avóinha Que é a casa da Gabi Que tem a avóinha Que é a Aí eu disse Vóinha, por favor Me empreste uma roupa Que ninguém nunca viu usando Aí ela me emprestou um casaco Se eu fosse atender com essa mão Eu ainda tentei cobrir Com base Mas ia aparecer o fundo Todo mundo ia saber de cara Que era eu Então atendi com essa mão Cobri apenas Essa tatuagem Eu tive que arrancar Todas as unhas Em gel Tava tão nervosa Aí peguei um brinco Se eu atendesse desse lado Essa orelha rasgada Vocês iam saber Na lata, assim Aí eu atendi desse lado Acho que foi o Miguel Foi o Miguel Que filmou Foi a Gabi Não lembro Foi o Miguel, acho Filmou do lado de cá Eu atendendo E vocês nem perceberam isso Algumas pessoas comentaram assim Ah, a Jana Ela tá com manga comprida Porque ela tá cobrindo a tatuagem Mas esse braço Não tinha tatuagem Ah, tinha Foi mesmo Ai, que bastou Pense Cobri essa Porque ia aparecer E atendi Mesmo assim Algumas pessoas Suspeitaram de mim Mas o que que acontece Pra haver dúvida Eu já tinha dito que ia parar E já tinha tido Outras pegadinhas Como a do Abraão O Abraão atendeu o telefone Fechou daquelas exigências E tudo mais E todo mundo achava Não, essa é a Jane Mas não vai ser ela É uma pegadinha E o Big Fone Quando eu atendi Não conta em ninguém Você será a nova novela da paixão Então era eu ali Já era eu gravando Já tinha sido eu Eu não quis botar uma modelo Me deram até a sugestão Não, pega uma pessoa parecida com você Pra atender Eu disse Não, eu quero atender Eu não quero que seja um fake Quando eu atendi o Big Fone Já tava certo Que sim Que eu iria Já tinha dado Fechado tudo Já tinha conversado Com toda a diretoria Por isso que eu atendi O Big Fone Eu já tinha recebido o convite E disse sim E eles esperaram Pra soltar o vídeo do Big Fone Dia 29 de janeiro Eu fui anunciada Aquele vídeo já tinha sido gravado Acho que uns 10 dias antes E eu ficava foita Postar logo Postar logo Postar logo E o marketing queria segurar Sim, gente A gente queria bater de frente A gente não Porque eu não me envolvi Eu tô tirando meu cavalo da chuva Dessa vez Por mim já tinha anunciado antes O marketing da quadrilha Decidiu postar no mesmo dia Do ensaio Do primeiro ensaio Da Babassu Porque tava todo mundo ali Vendo o movimento de Juninho Tava todo mundo ligado No Instagram Então assim Eles queriam puxar toda a atenção Porque tava todo mundo Muito curioso E ansioso Pra ver quem ia ser A nova noiva da paixão E tava muita gente Suspeitando que seria eu Então eles soltaram Eu acho que foi meia-noite Se não me engano Foi 10 horas da noite Eu não lembro No mesmo dia Do primeiro ensaio A Babassu Então foi um burbo Burinho Foi um engajamento Top Mais do que eu esperava O meu Instagram Estava me engongando Eu não tava podendo receber Colaboração Por causa de um nudo De a minha sobrinha Que ela aparecia só de calcinha Minha sobrinha de 3 anos E o Instagram me engongou E eu não podia fazer colaboração Como assim O destaque não fica no grupo Da quadrilha Eu interajo Eu tô no grupo da produção Eu tô no grupo do teatro Eu tô no grupo do casamento Que é o teatro É a mesma coisa Eu tô no grupo dos destaques Eu tô no grupo Oficial da quadrilha Eu tô de todos os grupos Não interajo muito Mas eu tô lá De vez em quando Eu dou um alô lá Dia 5 de fevereiro O primeiro ensaio O que foi esse primeiro ensaio? Pelo amor de Deus Eu espero que esse ano 2024 Eu consiga ser Eu Porque ali era só uma pessoa existindo O que foi esse primeiro ensaio? Eu vou passar te procurar Eu quero estar aqui para te ver E nessas contas que o mundo dá Só um periferamento O demorado Cruzou o morrer Eu tira a vez que me apaixonar Mas traz o meu mal do nosso amor Eu E agora Que é a nossa manhã Nunca tenho um só coração A gente tem que acreditar E não tem nada de verificar Eu encontrei você aqui Não conseguimos sentir Sem medo desse salão Pois ele é só um A gente tem que acreditar Eu já o venho Eu já o venho Eu já o venho E eu a confelte E eu nunca a confelte Eu nunca o venho Deve ser seu Deixoto Vai ficar Vai rindo Eu já o venho Eu nunca a confelte Eu já o venho Deve ser Joe A CIDADE NO BRASIL 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 Eu assisti o vídeo Eu vi como você se entrega Como é lindo Muitos componentes vieram me abraçar Me abraçaram a partir daquele vídeo Não só os componentes Mas muitas pessoas que duvidaram Começaram a se calar E antes do vídeo Um pouco que eu mostrei ali Que ali realmente era eu Tava me divertindo Brincando sem pressão Sem cobrança Sem nada Foi apenas uma resposta Pra mostrar pras pessoas Ou pra essa pessoa Que duvidou de mim Que tava o tempo todo E me atacando Pra pelo menos ela baixar um pouquinho A bolinha dela Foi uma respostinha da minha forma Sem ser baixa No mesmo nível que eu sou Aqui ó Nível alto E no dia 1º de junho Foi anunciado O meu personagem É um personagem muito popular Muitos destaques Já vieram de rendeira Mas eu quis trazer De uma forma mais Mais clean Mais leve Não sendo aquela rendeira tradicional Mesmo dentro daquele momento Eu quis trazer uma coisa mais clean Seria outra forma De apresentação Na parte do espetáculo Eu estaria sentada lá Com a roupa toda de renda Com o velzão no roxo Até sendo uma renda e tudo Só que não ia dar tempo De fazer tudo Porque já era eliminado A parte da mulher rendeira Na parte do casal de noivos Então assim Ia ficar muito complicada Essa logística E a gente acabou abortando Essa Se fosse a parte Apresentando Olê mulher rendeira E depois viesse a música Do Candinheiro Do Nelson Daria certo Mas a forma que foi pensada A música E a forma que a gente Trabalhou para o espetáculo Não ia ter como O Nelson não ia entrar Ia entrar comigo Naquela parte do Candinheiro Oh mãe de Deus Das Candinhas Eu que disse Não Nelson entre Esse momento é só seu E depois eu apareço E depois a nós dois E ele concordou E fez no ensaio Deu certo Foi isso que aconteceu E não foi um personagem Muito forte E não foi uma coisa que Nossa que diferenciar Não sei o que Mas eu achei Tão simples Tão único E não representava só o Ceará Em Alagoas Para quem não sabe Tem um bairro chamado Pontal da Barra E lá é a fonte de renda De muitas rendeiras Lá você encontra A renda de tudo Inclusive a Marta Medeiros Que é uma rendeira Muito famosa Muito renomada Aqui Ela é alagoana Ela cria vários Modelos de renascença Ela é bem famosa Por isso Não só pelo fato De eu ser alagoana Mas por ser rendeira E ter levado isso para lá E eu fiquei muito feliz De eu receber Tanta mensagem De rendeiras lá Do Pontal da Barra Que nem eu sabia Que tinha essa força Em Alagoas Sabia Mas eu não estava Associa na hora Eu não lembrei E quando eu comecei A receber as mensagens Eu fiquei muito feliz A renda de ser alagoana E estar representando As rendeiras Lá do Pontal da Barra Mas não era essa a intenção Viu gente Não era Dia 11 É estranha A palhaçada Gente eu achei uma palhaçada Eu já falei para vocês No vídeo que eu achei uma palhaçada Eu não estava preparada Para aquela estreia As questões Do costume De ter meus amigos Olha como ele fica Me assistindo Eu sentia falta Dos meus amigos Sentia falta do Davi Eu sentia falta De tanta coisa Porque eu estava pisando Um território novo Imagina a minha cabeça Como eu estava Longe do meu filho Do meu marido E aquela estreia Para mim Não parecia uma estreia Parecia só Que eu ia fazer Uma apresentação Olha na minha cabeça Que loucura Que eu ia fazer Uma apresentação Em local assim Presença VIP E eu vou instar Depois eu vou voltar para casa Na minha cabeça Ainda era aquilo E ainda não estava Cair da ficha Que realmente Eu era a noiva da paixão E quando eu me assisto Também Eu não me encontro Naquele vídeo O que é o que é o que é o que é a violenta? Mas tudo até em cima É o que 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 é a apourma A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL